Olá, bem-vindos ao Inesp, o irradiador de ideias de setembro de 2021. O Sertão está em toda parte, o Sertão está dentro da gente, leva o Sertão dentro de mim e o mundo no qual vivo é também o Sertão. Guimarães Rosa. Então, o escritor mineiro, médico, vaqueiro Rosa, transformava o registro de suas viagens pelo Sertão em literatura. Grandes histórias. Uma delas, que merece destaque, é que até o direito penal, com garantias de um processo civilizado, como diziam à época, foi abordado por Guimarães Rosa no julgamento de uma de suas personagens. Sabe qual era o elo do olhar de Guimarães Rosa para com a realidade? O amor. O amor. O amor também por sua terra, Cordisburgo, pertinho de Sete Lagos, em Minas Gerais. Isso mesmo, sublime assim. Em toada semelhante pelo respeito ao outro, pelo amor ao que é nosso e às nossas terras, iniciamos nesse mês de setembro a temporada de histórias e casos na esfera penal que acontecem todos os dias. Sabem onde? Em Nova Lima. Isso mesmo. Contaremos a história que vimos e ajudamos a construir. Querem saber como? Hoje no estúdio conosco, a jovem delegada regional da Polícia Civil do Estado de Minas, Carina Vorcaro. Hoje responsável pela comarca de Nova Lima, que compreende ainda as cidades de Raposos e Riacima. E também o advogado mestre em Direito, doutorando em Direito e professor de Direito Penal, Renato Dilli. Bem-vindo. Satisfação em receber os dois aqui no estúdio hoje, viu? Muito obrigado. Nós vamos começar mostrando como que é o perfil penal em nossa cidade. Doutora Carina, a senhora está há quanto tempo na Polícia Civil? Bom, eu ingressei à Polícia Civil em 2012, iniciei minha carreira em Contagem, na cidade de Contagem, e já estou há oito anos em Nova Lima. Sim. E qual que é, como é que é a criminalidade aqui? A senhora acha que nesse período que a senhora está em Nova Lima, ela aumentou, manteve ou diminuiu? Olha, a criminalidade como um todo vem aumentando, né? A gente observa os índices, de um modo geral, o aumento da criminalidade. Isso é um reflexo da situação socioeconômica mesmo, que todos nós estamos presenciando, sobretudo agora com os efeitos da pandemia. Isso refletiu diretamente com o aumento da criminalidade. Mas Nova Lima, a gente observa que, se comparado com o índice nível estadual, ainda se encontra bem controlado. É uma cidade com baixo índice de criminalidade. Qual seria a cidade com maior índice de criminalidade na região metropolitana, doutora Carina? Na região metropolitana, nós temos Contagem, Betim e Neves, que disputam entre si aí os altos índices de criminalidade. Então, essas três ficam aí no topo. No ranking, né? Liderando o ranking. Doutor Renato, o senhor é advogado criminalista. Isso. Em Nova Lima, como que é o trabalho do advogado em Nova Lima? Bom, aqui em Nova Lima existem crimes com toda cidade, principalmente perto de uma capital e, querendo ou não, a droga tem se envolvido em todas as cidades do interior de Minas. Então, a atividade do advogado criminalista aqui na cidade, ela é diretamente com a polícia civil, no poder judiciário, com as promotorias de justiça, nos mais diversos tipos de criminalidade, de crimes que existem na cidade. Um ponto positivo de Nova Lima é que a gente tem muito pouco o crime organizado, operações envolvendo facções criminosas, isso, pelo menos na minha experiência, não é algo que a gente vê muito aqui na cidade, não. E a gente fazendo um link com as cidades que tem um índice de criminalidade maior, o senhor atua também em Betim, Contagem? Betim, Contagem, sim. E a diferença é muito grande para Nova Lima? Há uma diferença na natureza do crime. Aqui você tem crimes como Maria da Penha, por exemplo, que são as lesões das mulheres e tudo mais, as violências contra a mulher, que, pelo menos na minha experiência profissional, é o que mais teve aqui em Nova Lima de experiência. Algumas operações policiais envolvendo corrupção, mas é muito raro. Enquanto Contagem e Betim, a gente tem uma criminalidade um pouco maior, como a violência mais institucionalizada, crimes mais violentos, e com a maior frequência. Acho que a grande questão é que esses crimes acontecem em todas as comarcas. O que muda de uma comarca para outra é a frequência. Doutora Karina, a senhora atua, então, em Nova Lima, Riacima, Raposos, Jardim Canadá é Nova Lima, não é isso? Tem diferença do Jardim Canadá para a sede de Nova Lima em termos de criminalidade? Tem, tem. Em razão da grande extensão territorial que Nova Lima pertence, a gente tem essa diferença de criminalidade em várias regiões de Nova Lima. No Jardim Canadá tem muito presente o crime de tráfico de drogas, né? E existem bairros aqui também na região central, como Alto do Gai, por exemplo, que também é muito presente o tráfico de drogas. Então, a gente tem, por ser muito extenso a questão territorial de Nova Lima, essas diferenças de criminalidade em diferentes bairros. E em Raposos? Qual que é o crime que infera em Raposos? Raposos também está enraizado ali a questão do tráfico de drogas, sem dúvida. E Riacima? Riacima, a gente costuma falar que é mais tranquilo, né? Então, a gente tem crime contra a mulher, tivemos também questões de tráfico de drogas que ensejaram recentemente muitos homicídios em Riacima. Então, assim, está presente o tráfico de drogas, como o doutor falou. A questão da droga, ela está muito presente na questão da criminalidade. Então, Nova Lima, Raposos e Riacima realmente está inserido no contexto do tráfico de drogas, infelizmente. Qual que seria, então, doutor Renato, o senhor como advogado, o que o senhor vê, como o senhor pode instruir a sociedade, nós que convivemos com a questão do tráfico de drogas aqui na nossa região, qual o recado que o senhor daria para a população mesmo? É, a questão do tráfico, na minha visão, é uma medida que tem que ser tratada como política criminal. A gente tem uma criminalidade institucionalizada já pelo tráfico, né, que ela compete com as vias econômicas naturais da nossa sociedade. Então, o tráfico acontece mesmo ele sendo proibido, isso é no mundo inteiro, né? Então, a proibição em si, ela é um caminho, mas ela não é o único caminho para resolver o problema do tráfico. Então, o recado que eu daria à sociedade é institutos de moral, de família, de estruturação mesmo, psicossocial, educacional e até mesmo de infraestrutura, de investimento, educação, e ver que, para dar possibilidade que a pessoa que entra por tráfico, ver que ela tem um outro caminho, uma outra vida, né, uma possibilidade também de ter uma vida digna, uma vida razoável, sem ter que ingressar nesse meio que é muito perigoso e que tira a vida das pessoas muito jovens, né? Então, quem é envolvido com tráfico não costuma viver longamente, né? Acho que esse é um movimento da sociedade como um todo. O direito penal responde a esse movimento do tráfico de drogas com a punição, mas ele não tem por si a pretensão de resolver o problema do tráfico de drogas simplesmente punindo. Pois se fosse assim, a gente já tinha resolvido o problema. É isso mesmo, doutora Karina? É isso que a senhora sente com o delegado? Sem dúvida. Sem dúvida a questão do tráfico, ela passa muito por uma questão social, uma questão educacional, para a gente conseguir ir romper com essa cultura, né, que agora a gente já pode considerar que é a cultura do tráfico de drogas. Sim. Eu peço licença a vocês para irmos para um rápido intervalo. Já já estaremos de volta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro de polícia, as coisas de páscoa, os jornais. Elas podem transformar os lixos em brinquedos, em carrinhos, ou em boneco, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem é para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda, conta com um serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta Estamos de volta e eu pergunto à doutora Karina. Doutora Karina, Nova Lima tem um presídio? Sim, nós temos um presídio ali na área central da cidade, né? Um presídio que praticamente todo mundo que é daqui de Nova Lima conhece. Tem capacidade para quantas pessoas? Tem capacidade para 95 presos o presídio aqui hoje. E ele tem quantos presos hoje? Atualmente 184. 184. Isso. E o que pode ser feito aqui em Nova Lima para poder mudar essa realidade do presídio de Nova Lima, doutora Karina? Bom, o presídio de Nova Lima é um presídio superlotado, né? Por óbvio, todo mundo sabe que está quase com o dobro da capacidade. É um presídio que tem vários problemas estruturais, né? Ele não é uma construção que foi projetada para esse fim. Dizem que antigamente, não é da minha época aqui na cidade, mas aquela construção funcionava uma rodoviária. Então, quando se tem uma construção adaptada a um presídio, geram vários problemas internos e agravados com a superlotação. Então, aqui em Nova Lima, a meu ver, a solução seria a construção de um novo presídio. Sim, doutor Renato Dini, como é que é a atuação, novamente, do advogado junto ao presídio aqui de Nova Lima? Bom, o advogado tem algumas prerrogativas que são garantidas ao preso para o atendimento, né? O direito de conversar reservadamente com o preso, né? De definir a estratégia do processo junto com o preso sem que isso esteja monitorado. Do preso próprio ter condições, né? De buscar as remissões, né? Os benefícios que a lei de execução penal garante, por lei mesmo. E aqui em Nova Lima, né? Como bem dito pelo doutor Karine, o presídio, ele se encontra numa situação análoga aos demais presídios brasileiros. A gente tem um quadro de superlotação e uma adaptação arquitetônica para compor ali uma situação que precisava, né? Atender a comunidade e a minha visão hoje é que a gente precisaria de uma melhoria, precisaria de um novo presídio para que fosse garantido os direitos, né? Tanto do advogado atender bem o preso lá, quanto o preso ter garantido os direitos dele dentro do sistema prisional. Sim. Inclusive, nos presídios, não aqui em Nova Lima, mas há presídios em que tem trabalhos dentro do presídio. A pessoa tem possibilidade de trabalhar no próprio presídio, fazendo alguma atividade, como, por exemplo, aprendendo um ofício, né? Então, eu mostro aqui para vocês, por exemplo, isso aqui é um uniforme, ó. Um uniforme que foi confeccionado pelos próprios presos em Ribeirão das Neves. Tem possibilidade de Nova Lima ter esse tipo de trabalho aqui dentro, doutora Karina? Bom, hoje aqui em Nova Lima não é feito nenhum tipo de trabalho manual com os presos e essa realidade da superlotação com o ambiente desfavorável, acredito que nesse cenário que a gente tem hoje não tem condição de implementar essa metodologia, né? Pois é, inclusive aqui nessa bolsa, né, o presidente do Inesp, que é o professor Giá, como ele mostrou essa bolsa para a gente com muito orgulho, falando o seguinte, que ressocializar para poder, para formar cidadãos, né? Então, assim, tem alguma possibilidade de ressocialização dentro do presídio de Nova Lima? É, a condição hoje do presídio, ela acaba, por consequência, não dando uma dignidade mínima ali para o acautelado. E isso prejudica a ressocialização, né? O preso hoje que convive por muito tempo ali no presídio de Nova Lima, ele acaba por sair revoltado, né, pela condição em que ele se reduziu ali sem dignidade pela própria situação, né, do ambiente da superlotação, e isso prejudica, né, a ressocialização e favorece a reincidência. Então, deve atrapalhar o seu trabalho, né, inclusive, volta tudo, todas as pessoas acabam voltando, né? É comum, é a reincidência muito comum em Nova Lima, né? A gente prende, a depender do crime, a gente prende sempre as mesmas pessoas, infelizmente. Doutor Renato, se eu poderia fazer uma comparação entre o sistema comum e a APAC, por exemplo, em questão de ressocialização? Claro, a APAC é um modelo prisional muito bem sucedido, na minha visão, no qual ele consegue índices de reincidência baixíssimos, e justamente por promover o que a própria lei de execução penal sempre previu para os demais presos, que é a possibilidade de efetivamente se ressocializar. Na exposição de motivos da lei de execução penal, a gente vê que o motivo da existência dessa sistemática jurídica, de garantias e da forma com que a gente leva o preso no sistema brasileiro hoje, é com o objetivo de ressocializar. Então, na APAC, o preso tem uma autonomia muito maior do que no sistema prisional comum, né? Ele trabalha, ele desenvolve, ele se profissionaliza, que é, na verdade, uma exigência legal e é algo que, na minha visão, um dos mais importantes critérios para fins de ressocialização hoje é a possibilidade de trabalho, a pessoa ter condição de trabalhar, enquanto no sistema prisional, apesar da gente ter esses movimentos todos, a gente não tem essa garantia de que isso vai acontecer. Então, a gente tem cenários em que o preso aqui na região metropolitana de BH sai do regime fechado e vai para o semiaberto, mas por não poder trabalhar, não ter estrutura lá para desenvolver o empenho, ele continua como se estivesse no regime fechado. Então, o tempo inteiro recluso e esse não é o objetivo, a gente tem um sistema gradativo justamente para a pessoa ir aprendendo a voltar à sociedade aos poucos, o que no sistema convencional não é respeitado e na APAC é respeitado. Não é estranho dizer que a APAC tem índices de ressocialização muito maiores do que o sistema normal, o sistema comum. Mas o senhor sabe dizer se a OAB tem feito alguma coisa pelo sistema penitenciário? A OAB possui as comissões de direito penitenciário que visam garantir os direitos do advogado perante o preso e perante as autoridades no sistema prisional. A OAB cuida de uma estrutura para sempre ter salas e parlamentos, mas é mais focada no atendimento do advogado com o preso. Não deixa de ser um respeito às garantias do preso, de falar com o seu advogado, de ter a possibilidade de ter um advogado presente e tudo mais. Mas a atuação da OAB, que eu tenho conhecimento, se resume a isso. É suficiente? Na minha visão, acredito que não. A questão dos presídios, a questão da segurança pública não é um problema de direito, é um problema social. Então todos nós, inclusive as entidades de classe, a OAB e tudo mais, precisaríamos agir em conjunto para melhorar esse sistema. É um problema de todos nós. Nós sofremos a violência, nós sofremos a reincidência, nós temos esse sistema pouco eficiente e nós pagamos caro por ele, porque ele custa imposto. Pois é, então por isso que a gente mostrou essa peça do Inesp, todo programa a gente apresenta uma peça do Inesp ligada à penitenciária. Essa foi a peça de hoje. A peça que mostra que o preso pode aprender um ofício dentro da penitenciária e não fazer um trabalho de manual apenas. Não só um trabalho manual para passar o tempo dentro da penitenciária. É importante que ele aprenda algum ofício. Se a gente conseguir trazer para Nova Lima uma penitenciária, não sabemos ainda a extensão dela, porque ela é estadual, não é isso, doutora Karina? As penitenciárias são estaduais, não são municipais, não é isso? O que implica dizer isso? A secretaria que hoje administra o sistema prisional é uma secretaria a nível estadual. Então, naturalmente, se criasse, construísse um presídio em Nova Lima, ele seria administrado por uma secretaria estadual. Não tem administração do município. Sim. Já a PAC, nós temos uma administração mais direta do município, mais próxima da sociedade, não é isso, doutor Renan? Exatamente. A PAC é administrada mais próxima, os presos têm condição também de se autogerir lá dentro, algo que não é permitido dentro dos presídios estaduais. E eu acho que essa autonomia, esse trabalho, esse crescimento como indivíduo, como sociedade, como cidadão inserido num sistema social, é o que faz a PAC ter esse sucesso todo que ela tem. Vamos para mais um intervalo. Não saia daí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vítimas do município, as coisas de páscoa, os jornais. Elas podem transformar os lixos em brinquedos, em carrinhos, ou em boneco, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem é para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com um serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta Estamos de volta e abrimos o nosso terceiro e último bloco contando para vocês que o Dr. Renato Dili é membro do Inesp. E o patrono dele é o Jason Soares de Albergaria. Profissional do direito, renomado, Jason Soares de Albergaria, nasceu em 1912 e faleceu em 2002, deixando uma vasta contribuição ao direito do menor. Dedicou-se à mudança na lei de adoção, bem como participou da comissão que elaborou a lei de execuções penais, além de ter sido diretor do Departamento Penitenciário Nacional. Jason Albergaria é avô da juíza da segunda vara da comarca de Nova Lima. Tinha conhecimento disso, Dr. Renato Dili? Sim, sabia, Maria Juliana. Tinha? O que o senhor nos fala sobre o seu patrono? Claro. Bom, para mim é uma honra muito grande, primeiro, poder participar do Inesp, já faço isso há alguns anos, e mais ainda de ter como patrono o Jason Albergaria. O Jason, ele foi aluno da Milton Campos, da faculdade Milton Campos, e foi aluno do neto dele, o Jason Albergaria, que leva o mesmo nome. E para a gente é uma honra muito grande, o Jason foi uma figura ímpar no que diz respeito à criminologia brasileira, ele desenvolveu projetos com relação ao direito do menor com uma profundidade que não havia na época, desenvolveu também, foi um dos coautores da Lei de Execução Penal, que é a LEP, que a gente usa hoje, e inclusive existe um presídio aqui na região metropolitana de Belo Horizonte em homenagem ao professor Jason. Ele foi professor da PUC durante vários, vários anos, eu acho que ele é um exemplo para todos nós aí que seguimos a carreira no direito criminal. Olha só, então você está no lugar certo, né? Graças a Deus. Você está na cadeira certa, não é isso? E agora vamos para uma hora especial do nosso programa. Neste primeiro programa da série que ousamos chamar de Guimarães Rosa, vamos falar de um dos nossos. A homenagem dessa edição vai para o jornalista e delegado-geral de polícia aposentado, Vicente Sanches, falecido em agosto de 2019. Sanches deixou vários legados, entre eles o de que como delegado de polícia, exerceu sua carreira com o carimbo do respeito ao próximo, inteligência e bondade. Soltei, mas que prendi pessoas, prendê-las só mesmo no coração, dizia Vicente Sanches. E é com alegria que entrego aos dois convidados hoje o livro de autoria do Vicente Sanches, que era meu pai, inclusive, com muito orgulho entrego para a senhora, doutora Karina. Um livro que fala de amor, é um livro que fala do que o ser humano pode passar para o outro sem exigir do outro nada em troca. E nada melhor do que o amor para poder ensinar. E eu digo o seguinte, que tem uma passagem do meu pai como delegado de polícia, doutora Karina, há anos atrás, que ele era delegado da Seccional Centro-Sul, em Belo Horizonte. E lá tinha uma senhora que vivia furtando, dando muito trabalho, voltando muito à delegacia. Então, naquele momento, os policiais levaram aquela senhora, já chateados com aquela, era muito reincidente o fato dela furtar. Então, meu pai disse a ela o seguinte, ele disse aos policiais, olha, podem ficar tranquilos que ela não vai mais furtar aqui na região. Então, ele chamou essa senhora, ela estava grávida, ela havia furtado sardinha e macarrão num supermercado próximo da delegacia. Então, o que ele fez? Ele conversou com ela, disse a ela do risco que ela estava correndo, à medida que ela ia todas as vezes para a delegacia, riscos físicos, inclusive, de lesões físicas. E disse a ela o seguinte, nós vamos fazer para a senhora um jantar. Ela comprou sardinha, comprou macarrão, fez um jantar na delegacia, serviu aos detetives, serviu a ela e pediu a ela para que ela tentasse localizar alguma coisa que ela pudesse fazer mesmo grávida, tipo lavar carro, alguma coisa nesse sentido. E ela sim o fez. Ele, durante um bom tempo, enquanto ele esteve na seccional Centro-Sul, ele viu aquela senhora lavando o carro e depois o neném nasceu e o neném ficava ali pertinho do carro, ela lavando. Então, assim, ela parou de frequentar a delegacia como uma pessoa que estava furtando. Então, a gente vê o seguinte, a reincidência, ela não é só da pessoa que vai passar pelo sistema penitenciário todo. Ela começa na porta da delegacia, né? Às vezes com o acolhimento que o delegado pode fazer. Não é isso, doutora Karina? Só tem algum exemplo de alguma coisa que a senhora gostaria de citar nesse momento? Não, sem dúvida é muito importante que o delegado de polícia tenha essa visão para a pessoa, para esse tratamento com dignidade, com humanidade, a pessoa que está nessa porta de entrada para o sistema prisional, que é realmente a delegacia, e que comece a se tratar com dignidade a pessoa desde esse momento e depois da inserção ao sistema prisional, que a gente tenha também um sistema que vá continuar a tratar a pessoa com respeito, com garantia de direitos, com dignidade, e que, sem dúvida, dessa forma, a gente vai diminuir a reincidência, né? E aumentar a ressocialização do sistema. Então, então, é a minha pergunta final que eu deixo para vocês, para a gente encerrar o nosso programa. Eu agradeço muito a participação dos dois. É de que, o que, doutor Renato Dino, que a gente pode receitar para o Estado de Minas Gerais neste momento? Se eu tivesse que conversar com o secretário de Segurança e Justiça, doutor Rogério Greco, que foi, inclusive, nosso professor, né? Gostaria de saber o que o senhor diria, como um advogado criminalista, que todos os dias está lá na porta da delegacia, vendo a nossa realidade. Bom, eu diria que o caminho para resolver o problema da criminalidade perpassa pela segurança pública e a gente tem um sistema prisional de uma eficiência política criminal pequena, considerando os baixos índices de ressocialização e o alto custo de manutenção. Nós temos saídas hoje para o sistema prisional tradicional, a APAC é um exemplo delas, né? Na minha visão, a parceria público-privada também, como forma de tornar esse sistema cada vez mais eficaz. Aliás, a ideia do sistema prisional é que o preso não retorna ao sistema prisional. Então, esses sistemas mais eficientes podem ser explorados para que a gente consiga uma eficácia maior desse problema nosso, que é a segurança pública e da reincidência. Então, essa é a sua sugestão também, doutora Cambisa? Sem dúvida. O sistema tem que ser revisto, né? Esse sistema hoje se mostra ineficaz, a reincidência é muito alta, então tem que se rever realmente essa questão, como o doutor Renato disse. Não se esqueçam, o Inesp, o irradiador de ideias, vai ao ar sempre às quintas-feiras, 20 horas. Não percam e participem pelo WhatsApp número 31, nosso DDD, 97568-8573 e no Instagram da TV Banqueta. Muito obrigada pela participação de vocês dois, viu? Espero que voltem muitas vezes ao nosso programa, sempre que a gente precisar saber de alguma coisa do raio-x do penal em Nova Lima, chamaremos a senhora, doutora Karina. Obrigada. E o senhor, doutor Renato. Sempre um prazer. Muito obrigado. Prazer. Prazer foi todo nosso. Aguardamos vocês no nosso próximo programa em outubro. Forte abraço. 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 Forte abraço.